Você não pode perder a partir das oito da noite Eita menino Aqui estamos com o nosso amigo Baladeira, aqui ao vivo Aqui pelo programa do Lourão, aqui no Instagram E também pelo Instagram do nosso amigo Baladeira Show Olha galera, estou trazendo ele aqui hoje Dizer que é uma satisfação, um prazer recebê-lo aqui Você no nosso estúdio E também recebê-lo aqui em Uro Bretano, tá bom? Em nome de todos da administração pública A gente agradece a sua presença Porque tudo isso é bom, é maravilhoso Porque a gente passa tantos dias difíceis, Baladeira E quando chega uma coisa para animar o município Quando chega uma coisa para levantar o astral A gente fica muito feliz E pode contar desde já com esse seu amigo aqui, tá bom? Com o prefeito Branco, a primeira da Renata O secretário lá, o Nico Zé Valmi Aquele magro celular que estava lá, né? Pode contar com ele Muito obrigado por estar aqui E fale com seus amigos aí Com seus seguidores, com nossos seguidores aí Estamos ao vivo Tanto no programa do Lourão Como no Instagram do Baladeira Vamos lá Beleza, agradecer A todo o Lourão Que está dando o apoio, a prefeitura municipal E dificilmente A gente que é acostumado a rodar Ceará Piauí, Pernambuco, Bahia Dificilmente um prefeito chegar até nós, entendeu? Porque hoje em dia a correria é medona A gente também entende a parte política também, né? E o prefeito foi lá no evento E pegou na mão da gente lá E deu total apoio Diz que o que precisar chegava junto Cultuaria Deu total apoio E hoje em dia o rodeio Vaquejado É um evento cultural É um evento familiar, né? Onde vai criança O velho, novo E graças a Deus o nosso rodeio Que é o Espora de Prata Equipe Baladeira Show Vem trazendo um grande sucesso aí Aonde vem, graças a Deus Isso é casa cheia, lotação E hoje, né? O de mer não Vamos esperar um público bem grande hoje Para hoje a noite o que a gente pegar E hoje, mil reais Para duas mulheres pegarem o anãozinho Bombar ele que tá bom Na primeira noite Paradeira Para quem não lhe conhece São seus seguidores Aí já conhecem Diga aí o seu trabalho Lá no rodeio Qual a sua função Lá no rodeio Se você O que é que você faz no rodeio Diga aí Eu sei o que é Mas fala para os nossos amigos ouvintes aí Rapaz Teus seguidores, né? Rapaz, eu sou palhaço Sou toureiro Eu sou considerado hoje Aqui no Brasil Um dos melhores Eu sozinho Eu inventei um show De pegar boi de cima da moto Eu pego um boi valente de cima da moto Tipo assim Nós temos a nossa boiada Que é a boiada de pula E nós vamos correr atrás De uma boiada valente aqui Hoje tinha Tinha um garrotinho para as mulheres Uma vaca valente para trazer hoje Uma corrente foi grande Deu não Amanhã se Deus treinando Eu não buscava Eu pego uns boi de cima da moto Eu tenho uma burra treinada lá Que eu continuo até 10 Mando ela mijar Bija, mijar Uma putaria fora a parte Que hoje em dia Eu uso o nome Bodei de cima Eu uso muita comédia Porque hoje em dia Para você fazer uma pessoa sorrir Fazer a alegria da pessoa É muito difícil Hoje nós vem Graças a Deus Nós vem com um dom maravilhoso De arrancar o sorriso da moçada Então, Bandeiro Não é só montaria É um show à parte É um espetáculo Para quem vai estar hoje lá No sábado e domingo Isso A primeira parte A gente começa com as criancinhas Montando uns carneiros A gente tem três carneiros lá As criancinhas montando As criancinhas brincando comigo O anãozinho Se pinta de palhaço Aí tem um show fora a parte As crianças depois Começam a montar em torno Faz cinco, seis montares O resto é só Só comédia Só investindo em comédia mesmo Que é o que chama muita atenção Hoje no nosso evento É a comédia Não, com certeza Eu estava até dizendo Que no começo É muito importante Para hoje Todo mundo é numa luta Todo mundo corre Na correria E quando a gente não tem tempo Para se divertir É muito bom Então pessoal Fica aqui o convite Para você que está nos assistindo Aqui pelo nosso Instagram Pelo Instagram do Baladeira Cidade de Uribretama Ali perto do posto de gasolina Onde sempre fica O circo sempre fica ali Às oito horas da noite Não é um rodeio apenas É um espetáculo Para toda a família Brincar Se divertir Gostei do Baladeira aqui O vereador lá de Uribirinho Tenta Proceder a apresentar a gente Eu disse logo de antemão O que fosse preciso Podia contar comigo Nós vamos transmitir também Ao vivo Para dentro de lá Pelo teu Instagram Pelo teu Instagram Ó moçada Vocês aí seguem o Lourão aí Pô Lourão Vai transmitir ao vivo Meu não dá não Porque eu sou correria Até tudo de cima Um homem difícil Para mim Rinho aqui Desde terça-feira Que era para mim Estar aqui Rinho hoje A correria medonha Estava lá no mato Com a gente atrás dos burros É assim mesmo Então vocês que seguem o Baladeira Seguem a gente E quem segue a gente Segue o Baladeira aí Vai ser tudo transmitido ao vivo Tá bom Eu vou lá para dentro da arena Ficar lá dentro É E também vou subir Vou arrudear tudo ali Para fazer uma transmissão muito boa Dá uma volta de moto comigo Deus me defenda Só lembrando Que eu dou para 300 reais A mulher para dar de moto comigo Lá dentro É mesmo É Só pode ser uma coisa muito arriscada Viu Para quem gosta Para aí aquelas mulheres Interesseiras Aquelas mulheres que gostam de dinheiro Não dá de moto Vai ser bom demais Então galera Oito horas da noite Você não pode perder Tá bom Mais uma vez eu peço Segue Baladeira lá E segue o programa do Lourão Vai ser tudo ao vivo Vai ser massa demais Tá bom Vou levar minha equipe Lá para trabalhar Para fazer uma cobertura Bem maravilhosa para vocês Do jeito que a gente tem fazendo Nosso programa Baladeira Vamos trazer Amanhã ou domingo O anão também Aqui Vamos trazer para fazer aqui Tudo ao vivo Porque a correria nossa é grande Mas já dá certo Não é porque hoje é o primeiro dia A correria Amanhã já está tudo A gente estreia Amanhã já está mais aliviado Já está mais aliviado A gente vai trazer o anão também Para fazer uma putaria aqui Tá bom Baladeira Obrigado meu irmão Quer deixar o seu recado Alguma coisa aí Baladeira Bora lá moçada A partir das oito horas Aquele convite especial aí Para toda moçada aí De Urubunetama O Mirim Moçada que gosta do rodeio Gosta do trabalho Baladeira show Da sua equipe Aí fica aqui Convite especial Para toda moçada Para vir para o rodeio Beleza A partir das oito horas Você não pode perder Esse show de rodeio Então estamos juntos Misturado com a prefeitura Municipal Como eu disse A gente não está Para babar ninguém Mas é uma raridade O prefeito chegar Onde a gente está fazendo Um evento Pegar na mão E dar total apoio Igual a prefeitura Da aqui Hoje em dia As prefeituras Era para chegar juntos Os vereadores Para chegar juntos Num evento desse Que é um evento familiar Hoje muita gente O prefeito O vereador Ganha esse som Mas não é para fazer isso não Gente É para estar junto No meio do povão Se ganhou com o povo Tem que estar no meio do povo Então O prefeito daqui Está de parabéns E pode deixar Quem vai Eu não Bago porra nenhuma Mas lá eu vou Rasgar o montão É só gratidão Só gratidão E a mão lavando a outra Chamada Isso Valeu galera Vamos estar lá Valeu Valeu Deixa eu pegar aqui Para tu conversar Com o pessoal aqui Espera aí Não tá bom Raul Cuidado A gente Tascou Agora